E aí E aí E aí E aí Sejam todos muito bem-vindos ao canal Salto Paraná e hoje trazendo pra vocês Mais um testezinho aí Da V860 Que tem tema aí dos Mutunas Finalmente né, depois de quase um ano Uma atualizaçãozinha de Mutante Né, que a galera tanto ama E hoje com a presença ilustre do meu amiguíssimo aí, Léo Gouveia valeu Léo pela presença viu mano, fala Celso, boa noite galera, ô mano e aí Léo, o que é que tu acha dessa Polaris vamos ver né eu ainda não vi nada né pra ser sincero, não vi nada da atualização não sei como tá nada, vai ser tudo surpresa pra mim também massa, massa, agradecer primeiramente 75 pessoas agora comigo na live, né, diariamente galerinha lives, segunda a sexta-feira às 22 horas, então deixa o like aí nesse vídeo, já se inscreve ativa o sininho, se puder compartilha né, aquele teu amigo que gosta da Polaris aí pode tá querendo saber da notícia dela e hoje a gente vai fazer aquele testezinho com a Polaris aí, a mais nova personagem, VIP que vai ser dada a vocês aí através do passe, mas eu já tô aqui com ela na categoria 3 razoavelmente upada, tá não tá tão bem upada assim né, ainda tem muito que melhorar aí nela né mas, vai com o Zuruzinho minimamente 5 aí, tá ó 7 diz o desperto Fúria eu acho que ela funciona bem de energia também, viu eu botei um Fúria porque eu tinha disponível mas eu acho que de energia ela vai bem pra caramba mas como eu pretendo fazer um teste em Baal o Fúria é o melhor CTP pra esse modo, né então a gente vai fazer ela com o Fúria tu acha que ela dá o pode ser uma substituta aí da Tempestade olha, substituta pelo que eu vi no Pet Notes eu acho que não mas vai ser um recurso aí pra quem não comprou o traje do da Tempestade aí não tem o traje dela que é o pago, né o sazonal eu acho que é ela já vai ser uma uma mão na roda, né porque atualmente o pessoal tá usando a Psyloc, né que nem nem atual tá, né ela tem umas vantagens, né ela tem uma passiva que aumenta o dano contra super vilão e tem uma liderança que aumenta todos os ataques básicos para aliados mutantes então consequentemente ela tem uma liderança própria pra ela aí, né e ela já é um suporte também, né então quem tiver a Tempestade provavelmente vai ganhar um buff aí bem legal com ela é verdade ó, ela tem queimadura tem armadilha queimadura pra Bax armadilha pra Baal na segunda temporada, né aí tem mais o que aqui fratura que é a atual é... fraqueza do Surtu, né tem paralisia na segunda terceira não, é a segunda temporada que é a paralisia na Bax, né incapacitação atordoamento e só, né e eu acho que ela tem silêncio na Saison então assim ela só não tem uma fraqueza que é choque tá ela não tem choque é a única fraqueza aí de Bax quer dizer, de Bal que ela não tem mas de Bax ela tem todas as fraquezas né as vantagens pra contra as fraquezas lá da Fera e contra o Surtu aí na Baal ela tem fratura e armadilha né então é... vocês sabem que quando você troca pra personagem é... esse novo traje aqui do Chicão você pode cancelar com ele se der certo, né jogar com ela porque ele tem uma skill aqui que ganhou choque então eu acho que foi meio casadinho isso aí, tá ligado já que ele tá dentro do time a Netmarve foi lá vamos botar o choque no Chicão pelo menos não incentiva a galera a comprar o traje né então vamos lá vou fazer um teste aqui de Bax e vou fazer os chefes e talvez um Dorumama aí pra ver qual é vamos começar Baal hoje é o dia aqui ó de energia super-herói mutuna bora ver quanto é que sai fiz 7 milhão ali muita gente reclamando dizendo que não tá causando o mesmo dano tanto no Surtu quanto no chefes eu senti mais diferença mais é... falta de dano aqui no Surtu né mas vamos ver aí é... vamos botar o melhor time aqui pra ela isso aqui né liderança própria tal passiva da Crystal e passiva do Chicão tanto a Crystal quanto o Chicão tá de percepção aí e a liderança dela própria vamos ver né ela tem que fazer perto de 7 milhão esse trajeu o Chico aí ficou quanto? o que que ele ficou de liderança? subiu alguma coisa? aumentou 10% na passiva e 10% na liderança então ele também foi pra 45 45 e 40 na passiva mas ele também não tinha o Ignorist esquiva se eu não me engano ele tinha alguma outra coisa na liderança dele não é redução de defesa eu acho então não compensa por ele de líder? não mesma coisa igual a dela fosse 50 aí o cara jogava né vamos lá rotação dela eu esqueci de mostrar né 3 corta 4 corta 5 aí a 5 tem uma proc de 80% de dano aí você deixa a 5 toda depois 3 4 quer dizer deixa a 5 toda 1, 2 3, 4, 6 a 6 é cortável é tudo cortável na Polaris só não a 5 a 5 é próprio tá? vamos lá ó 100% pouco né pra um primeiro ataque aí agora na terceira você joga a 6 no início já corta aqui ó proczão você levou um tapa aí foi tá vendo? ela já pontua mais que a Psylocke agora tive que mudar perder um a 3 ali pra poder recomeçar a rotação cara perdi um dano ali hein cadê a bolinha? ah perdi a bolinha não perdeu não você pegou agora peguei não pô ela sumiu que eu tenho 5 agora não mas tinha aparecido já a mensagem pô não vai ser agora ah é? então bora de novo foi mal vamos de novo cara eu achei pouco dano não sei vocês que eu tenho na Cara, quando ele corre, perde muito dano, tá ligado? Tá bem menos do que a outra partida lá. É, acho que ela vai encontrar parecido com a Wanda. Cara, tá bem menos, viu, que a Wanda. Agora sim, ela tá aguentando porrada, né? Salve, Shady. Ai, meu Deus, fui falar que ela tá aguentando porrada e morreu pros mobs. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tamo de novo. Oxente, o que foi aquilo ali? Caiu os missiles? Cês viram o boob? É, não vi não. Vou fazer um tornado aqui. Cara, era pra prontuar bem, já era pra tá com um milhão mais ou menos ali. É, o pessoal tá perguntando se você já usou o Chico aí pra... pra visitar. O pessoal tá perguntando se você já usou o Chico aí pra visitar. Não tem dano não, galera. É só suporte de novo. Só suporte. Não testei não, mas... Percebi que ele não tem dano não. Mas pode ser que, sei lá, velho, de fura... Faça uma diferençazinha, né? Eu não testei não. Vou medir. Ah, o Cicloopy já foi meta. Jáamos ei, né? Não tem dano não. Não tem dano não. Não tem dano não. A só que não durou muito é o que eu também acho em uma T3 a comparação dela não está tão abaixo é aqui ela vai tirar Psyche pô joguei a 6 na hora que ele correu essa 6 ela é localizada vocês tem que se ligar na hora de jogar ela porque se ele dá essa carreira perde todo o dano então ele fez isso duas vezes nessa partida então a partida foi comprometida pra caramba ele tem que ficar parado olha o dano como sobe tá ligado e assim a gente não sabe se o dano real dela é esse ou por conta do nerf não está rolando o dano real né da personagem e tal é então tem isso né mas ó 2700 tá ligado é uma pontuação razoável para o nível que ela está aqui sem CTP refugiado sem Benson de Odin talvez botando uma refogia no CTP e aumentando sei lá colocando Benson ela chega aí nos quase 5 tá ligado ó é então acho que ela faz mais mano se Tempestade está fazendo 80 no 80 está fazendo 3 milhões né não é uma Tempestade aqui tá ligado mas uma pontuação razoavelmente boa bora vem chefe né bora vem chefe agora ou vamos no Dormamo bora no Dormamo quem que tá aí pra ir no Dormamo agora tem que ser a galera que tem time bom galera não vou poder carregar nessa não porque eu não sei o dano da personagem então ué chama eu aí eu saí do que eu tava aqui tu tá aqui se você não me removeu de novo da lista de amigo mano e tu acredita que não tá gravando véi sem dúvida eu tenho que pensar de faz 5 eu vou eu vou fazer eu vou eu vou fazer o corte depois eu não vou eu não vou reiniciar essa gravação nem a pau véi mas eu faço o corte eu faço o corte todo jeito eu só posto de manhã ah deixa eu ver quem seria aqui o time pra ela ela é ah ela tem liderança própria né essa nota ô Letícia que você falou é do bug do bug de hoje ou não ela tem liderança qual é o sistema dela aqui tem não eu vou eu vou vou botar um time full pesadão tá bom pô pô véi esqueci de pegar o buster meu Deus que saco meu ah ainda bem vamo lá mano é tanto caminho aqui nesse jogo o cara se perde totalmente agora o cara tomara que o time tenha ficado lá ficou bora Léo chama aí cadê tu aqui tem uma galera elite aqui galera que tem dano pesado bota time boy Léo pra gente fazer uma comparação roxida ô Iago tá todo mundo reclamando de bug cara não é não é só tu é todo mundo do Iago peraí 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 beatpack fica aí homem os dois Léo aí ó Léo Rivas e Léo Gouveia os cabas vão vir pesado vão vir muito pesado bota um time médio não bota um é pronto um Strange imagina pronto tá ótimo bota os T3 bota os T3 a minha DIN tá de tá de ganância então nem caralho maluca porra porra no crachá né alô seu Isaac tudo bom ó ó morreu não não morri não hein vocês querem me derrubar querem me derrubar alô lalá que covardia mano essa Gina aí hein tá 80 é ah vocês aí tão de trairagem porra a minha andou 8% ontem e 8% hoje sem sem massagem porra tão me deixando no chinelo velho a hora que virar a segunda metade eu perco tudo porque daí conta mais a perfuração é a chegar mandou eu lá pra cá bem no meio da T3 e agora não pega essa Gina mais não e alô e eu só passei lá porque ele desceu Mas vem ele de novo Tá Morri Sério? Sério E eu tô encostando no Laleco Não corra não, meu nego Não corra não, meu nego Mas só lá ainda não crashou Vai descer quem? Ah, desceu o Celtinho Aí tu tá de sacanagem, velho Eu tava encostando no Laleco, homi Pior que os que sobraram aqui é tudo com Tudo com invencibilidade, viu? Tô voltando, viu, Laleco Vixi, o Léo Palmeirense é o Laleco, né? Tá, espacinho Meu Deus Olha o lag Jesus Christ É muita animação, meu Deus Laleco usou essas seis aí da Gina, meu amigo Aí, ferra Tomara que o celular não crash Eu gostei da sobrevivência, velho Ah, vai fechar o jogo, velho Morri É, eu também não tô enxergando nem nada aqui, velho Pô, vai morri Muita animação Aí não rolou, não Meu celular não aguenta Tava encostando ali Será que morreu todo mundo? Não, o Laleco tá vivo aí Vou quitar, vou quitar, vou quitar, Léo Deu pra ver que rola Laleco, quita aí pra tu não perder tua partida, Laleco Deu pra ver que ela foi bem, tá ligado? Tipo Olha o personagem que Voltou pra aquela Aquela parte de Personagem que não tem aí um Né, um nível Igual a uma Jean Pô, véi Até que foi bem aí Disputando com o Strange Com Pô, gostei, véi Gostei Vamos ver agora em chefe, né Vamos começar pelo Quinozão Onde é que ela entra aqui Tem um de mutante aqui, né Aqui é humano e feminino Ela não entra Ó, tem um andar de mutante aqui Você tá em qual, Denis? Você tá na Tá na Devils? Vamos lá Vamos ver como é que ela sai PNU já cancelou o primeiro ataque Essa é a chave Véi, faz não Ou é por conta do Néphil Porque realmente ela não tem dano, hein Ela tá forte mesmo, Lalele Tá, já tá de fulha sua? Sabe o que pode acontecer, véi Ela tem dano elemental, não Tem não, né Ligamento reforjado Tem um ligamento brilhante no meio Véi, não tem dano pra essa fase, não Já vou esquipar aqui Vamos É, então Na bala, já já esses caras arrumam aí Eles tão fazendo isso aí Só pra forçar todo mundo a A reforjar os fúria Já já o julgamento começa a servir lá também Olha o outro Essa bichinha tem uma passiva aqui, né É a passiva do traje dela, eu acho Tem alguma coisa aí Essa é ela O que eu suporto ali é o que eu não tenha visto Sei não, né Sei não Vamos ver ela no Mephisto O ruim do Mephisto é que ele mata muito, né É, na hora que você sai da primeira parte Você quebra a barreira Já tô morrendo antes de chegar Vacilou, véi Pra mim é um dos chefes mais chatos É ele É mesmo Tirou o olho do celular pra olhar qualquer coisa Você já morreu É verdade Ela tá morrendo antes de chegar na barra Na primeira barra, né Primeira vida dele Se não quebrar essa barra com Ó Não tem nem sobrevivência aqui Nem dano Mais um Bola fora Cara, eu vou nem tentar os outros, véi Deixa eu ver aqui Energia Super-herói Bora ver Aqui é pra T4, véi Não adianta Já passa perrengue com a Tempestade ali, véi Compensa gastar no Magneto Pra pegar a Jin Cara É o que eu sempre falei Desde o começo Acho que Os mutantes é sempre bom ter Mas é É de conta pra conta, né O O O pacote dos mutantes Ajuda muito Porque você fica pegando O Pene Aqueles cristais lá Os Macran da vida E aí você ajuda pra fabricar Carta Então Acaba ajudando Eu tô achando que tem a ver com esse bug mesmo Eu não tô sentindo Pra um nível que ela tem Um bom dano não, tá ligado Puxa Tá fazendo nem cócega Puxa Tá tirando nem dano no Ultron, véi 34 Cara, é inadmissível um negócio desse, véi É, esse problema aí de cada atualização Na última lá Você lembra? Foi o do irmão, mula Que ficou tudo zoado Tem dano pra chefe não, Léo Não, eu acho que é esse problema que tá tendo aí Espero que sim, véi Ó, em chefe lenda, galera Rolou bem não, tá ligado? E é isso, né Eu acho que Ela veio mais focada, eu acho que em Bax e Bau Nem Bax e Bau, que liga Você tira esse vídeo hoje E aí se alguém se arrumarem Esses problemas que tá tendo Aí você grava de novo nos mesmos andares Pra saber a diferença Vou fazer Depois que eles ajeitarem, eu refaço Com certeza Aí dá pra ter uma diferença Do que que tava acontecendo Vou botar entre parênteses Com os bugs, né É isso aí, daí dá pra saber Vamos encerrar o vídeo aqui E agradecer a galera que assistiu o vídeo, tá Lembre-se de amanhã ir lá e deixar o like Viu, galera, que tá aqui na live, né Muito obrigado aí Léo, vamos continuar a nossa livezinha Tamo junto, galera Tamo junto Valeu Tchau, 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 tchau Boa noite!